Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, vamos começar aí hoje desmontar, né? Desmachar mais um cômodo. E aí a gente precisa ir buscar caixa hoje. Hoje também é tarde, eu preciso sair, então eu quero organizar o que eu consegui agora, né? Até antes de eu sair. Mas é isso, gente. Estamos já... Parece que dessa vez a semana é mais rápido, né? Ah, acho que foi um sério que você pegou de algumas coisas, agora é só o mais baixo. Porque eu lembro que da outra vez foi nu, bem corrido, gente. Bateria tinha descarregado, né? Mas parece que dessa vez, gente, são... Sei lá, tá aparecendo um pouco menos as coisas. Na verdade, também a gente ainda não tirou nada de guarda-roupa, né? E quando começa a tirar do guarda-roupa, mostrar pra vocês como que tá aqui... Eita, ficou tudo preto. Como que tá aqui essa parte, né? Já tá bem bagunçadinha. E aqui tá praticamente tudo já no lugar, gente. Encaixado pra levar, né? Então, é isso. Bora aí com a gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanha também na página do Instagram, tá bom? Lá é tudo em tempo real, gente. Estão sem enrolação. Bora aí com a gente. Olha, aqui tá desse jeito. E vamos trocar de roupa? Começar o dia? Oi. E aí, o G ontem já tampou os buracos, ó. Ali da onde estava o armário. Aqui também, ó. Da onde a gente pôs as plantas, né? E é isso, gente. E por aqui também tá assim. Eu tenho algumas roupas pra lavar. Se não lavar, vai acumulando, né? Ó. Tudo no jeito aqui também, né? Enfim, essa parte aqui eu achei que ia ser mais demorada pra arrumar, né? Desarrumar, na verdade. Mas foi até ok. Então é isso, né? Agora a gente vai começar, acho que lá pelo quarto do Lourenço. Vamos tirar os nichos, tampar tudo. E sobre o guarda-roupa, gente, eu tô contratando um montador, sabe? Pra vir montar ele. E, na verdade, desmontar e montar de novo. Por quê, gente? Ele é muito grande, gente. Perdi o dia inteiro. Já perdeu o dia inteiro. Só pra montar, né? Daí a gente queria ver se conseguir alguém pra desmontar. Se não, vai ser a gente mesmo, né? E pra montar lá também. Porque ele é bem grandão. E aí a gente perde o dia inteirinho. Que a gente pode estar fazendo outra coisa. Tá lá agarrado no guarda-roupa, sabe? Então é isso, né? Vem aí com a gente. Bom, gente. Antes da gente ir para o vídeo. Quero abrir uma caixinha que chegou aqui. Coloquei vocês aqui, ó. Vou tentar abrir aqui na bancada. Gente, uma caixa maravilhosa. Faz uma pena que eu não vou conseguir usar aqui. Mas vou usar lá na casa nova. Vocês ficam doidas quando eu mostro pra vocês. Essa caixinha incrível. Oi? Eu tô falando. Ele quer ouvir o desenho dele. Mas, enfim. Vou abrir junto com vocês. Bom, gente. Essa caixinha é lá da Daiane. Tapetes decorativos. A Daiane, ela faz tapetes fru-fru. Gente, a coisa mais linda. Ela faz do jeito que você quiser, tá bom? No tema que você quiser. A cor. Enfim. Ela trabalha com jogo de cozinha, de banheiro, tá bom? Vou abrir aqui junto com vocês. E aí eu vou até gravar pro meu Instagram. Gente, o trabalho dela é impecável. Esses meus aqui de cupcake da cozinha, por exemplo, é dela, entendeu? Eu amei o trabalho dela. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. E, gente, o tapete é bem conta, tá bom? Ele é bem baratinho. Vocês vão gostar bastante. Corre lá pra vocês conhecerem o perfil dela, né? E já fecharem aí a encomenda de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão resistir. Sério. Gente, olha o cartãozinho dela. Que fofura. É igual o perfil dela do Instagram, sabe? Ela fez tudo igual. Achei muito bonitinho. Olha que fofo. Aqui todos os contatinhos dela. Bom, gente, vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Desembalei. Nossa, gente, a coisa mais perfeita. Sério. Meu Deus. Olhem esse jogo de donuts, gente. Olha que lindo, filho. É um jogo de cozinha, né? Tem essa peça. Essa daqui também, ó. Ah, gente, aqui, olha, no fundo, ele gruda no chão, tá bom? Isso é muito legal, porque não fica escorregando toda hora que a gente passa, né? Então, isso é muito interessante, ó. Fica bem grudado no chão. Olha que lindo, gente. Apaixonada nesse jogo de donuts. Ela fez do jeitinho que eu queria, branco aqui, que eu já tinha visto marrom, sabe? Só que daí eu falei, ah, eu acho que branco vai ficar lindo. E olha isso, gente. Ficou maravilhoso. E bem diferente, né? Olha. Aí vem duas peças dessa e a passadeira, né? Olha a passadeira, gente. Que maravilhosa. Ai, não tô acreditando, gente. É muito lindo. Ela arrasa demais, demais, demais. E esse aqui é um outro jogo que ela fez. Olha que lindo, gente. Eu vou começar pela passadeira. Olha como ele gruda bem, tá vendo? Quando a gente põe no chão, fica realmente bem grudado assim, ó. Olha que passadeira linda, gente. Ela também fez do jeitinho que eu queria. Olha que lindo. Ai, eu tô acreditando, gente. Muito lindo, muito mesmo. E aí também, né? Tem essa aqui, ó. Que ela fez esse tom mais escuro. E aqui, esse tom claro. Quando a gente joga na cozinha, gente, fica muito linda essa variação, sabe? De tom. Apaixonada. Nossa, ela arrasa muito. Fica muito linda. Então, a qualidade é impecável. Já lavei aqueles meus ali, gente, na máquina. Eles continuam perfeitos. Então, assim, vale muito a pena o trabalho dela. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? O Instagram dela pra vocês, né? Vão lá, gente. Aproveitem. Porque ela faz sobre encomenda. Então, é bem legal você já deixar o seu encomendado pra chegar aí rapidinho. Nossa, amei, 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 gente. Olha, mamãe. Apaixonada. Olha isso. Olha a qualidade. Tão sete pertinho pra vocês. Oi, mamãe. Olha. Qual vocês gostaram mais, gente? Ai, eu amei os dois. Acho que cada um é único, né? Amei. O que você achou, meu amor? Oi. Gente, são muito lindos, né? Eu já vou colocar eles no saco já pra levar. E eu vou deixar o perfil da Daiane aqui, tá bom? Nossa, ela arrasa muito, né? Vou mostrar pra vocês. São lindos, lindos. Bom, gente. Vamos começar, então, a tirar as coisas aqui do Lorenzo. E, gente, os brinquedos dele vai tudo aqui dentro mesmo. Eu não vou tirar nada daqui. A gente leva, né? No carro vai tudo aqui dentro. E só esses aqui mesmo que eu vou pôr em uma caixa só. Já vai economizar, tá vendo? Porque veio, acho que, em duas caixas do brinquedo dele, né? Mas é isso. A gente vai desmontar a cama, né? E o guarda-roupa, gente. Eu falei pra vocês que a gente ia contratar, né? Mas, gente, ficou um precinho assim, sabe? Um pouco... Não é caro, né, gente? Porque cada pessoa, né? Ela sabe quanto que vale o trabalho dela. Não reclamo, nada do tipo. Mas é um valor que a gente prefere economizar, sabe? Porque já são duas mudanças, né? E querendo ou não, a gente paga o carreto da mudança. Então, é um valor que a gente quer economizar, sabe? Então, hoje ele vai montar. Eu vou chamar meu irmão Lorenzo pra vir ajudar. Porque ele é uma da roupa bem grande. A gente vai desmontar, nós mesmos. E é isso. Mas vamos fazer isso tudo hoje. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo antes de eu ir, né? Na minha depilação. Falei pra vocês que eu tenho depilação hoje. E aí, se não der, a gente continua, né? Quando voltar. Mas a gente já vai tirar todas essas coisas aqui da parede. Tampar o que tiver que tampar. Inclusive, gente, encontramos a nossa casa. Eu tava esperando a gente ter certeza, né? Pra falar pra vocês. E aí, a gente tava esperando a resposta da moça. Tudo certinho. E ela acabou de mandar mensagem. Graças a Deus, a gente encontrou a nossa casa. Dá pra acreditar, gente? Confesso que a gente ficou com medo. Mas eu sempre tive fé em Deus. Que era tudo certo, sabe? E a gente ainda não tá com a chave, né? Provavelmente a gente vai pegar a chave só depois. A gente ainda vai assinar os contratos. Essas coisas. Tudo direitinho. Mas queria falar pra vocês que, graças a Deus, encontramos. É uma casa bem legal. Vocês vão ver quando a gente... Quando eu gravar pra vocês, né? Que a gente foi lá visitar. É uma que eu falei pra vocês no vídeo anterior que a gente ia visitar. E aí, a gente preferiu mil vezes essa. Só por ser independente, gente. Só a gente tem acesso à entrada. Isso é outra coisa, né? Só eu e o Gê e as pessoas que a gente quiser têm acesso. Não é todo mundo. Isso é muito importante, né? E aí, ela tem uma barandona. Aí, vocês vão... Quando eu mostrar pra vocês, vocês vão entender. O único ponto negativo que tem, mas foi só dois pontos negativos, aí a gente colocou na balança. É uma escada. Ela tem uma escada pra subir, né? Mas é isso. A gente vai mostrando pra vocês. Mas, graças a Deus, a gente encontrou nosso novo cantinho, nosso novo lar, né? E perguntamos a moça se tá à venda. Ela falou que não, gente. Graças a Deus. Ela trabalha, assim, como se fosse renda extra, sabe? O aluguel. Então, ela já faz as casas realmente só pra alugar. Graças a Deus, né? Mas, é isso. A gente vai compartilhando com vocês aí a cena dos próximos capítulos. Estamos muito felizes. Muito grato. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todo mundo que rezou aí com a gente. Que orou. Que pediu. Que ficou aí nessa angústia com a gente também. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, gente. Deus é incrível em tudo que faz, né? Foi praticamente aos 45 do segundo tempo, né? Bom, gente. Já vou começar aqui a organizar. Desorganizar, na verdade. Ó, já tá aceso. Tirar tudo. Devolvou tudo na mala, né? As roupas. As colmeias. Eu queria tentar levar nas colmeias também. Pra não virar aquela bagunça. Mas não adianta, né, gente? Chega lá, vira uma bagunça do mesmo jeito. Mas, eu vou tentar fazer, né, menos da goça. E os cabide, eu vou ter que tirar tudo do cabide. Porque cabe mais coisa, né? E ficar levando no carro. Não sei se vai dar certo desse jeito pra nós, né? Agora. Então, é isso, gente. Vou tentar colocar o máximo que for aqui dentro dos brinquedos. E pegar uma caixa pra pouco que não vai caber, né? Oh, here you are Face to face In this trashy bar Another closet I am going places Makes me laugh About the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about the music on the dance floor I don't really mind All the smoke is in the bathroom I don't care at all, baby You got my attention So you were saying, oh no I don't see the logic of things It's quite a lonely world that we're living in Oh, baby, you are Something special, I'm sure Everything makes total sense When you're next to me Bom, gente, tudo de cabide e cope Praticamente aqui nessa mala, ó Deixei só algumas peças aqui Eu vou tirar também do cabide essas ali Que eu vou pôr em uma mala à parte Que é tipo peças rápidas Pra gente conseguir se localizar, né? Então, já vou fechar Essa deu certinho Vou pegar agora outra mala Pra colocar manta, toalha, essas coisas, sabe? E acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar essa daqui, gente Que ela é bem grandona também Acho que vai dar pra colocar as mantas, toalha, né? Time to let it go and be free Won't you come and breathe the open skies Come now, come listen to the melody Slow it down, put yourself at ease Time to live it live Get away from the dust and no Bom, gente, hora do almoço por aqui Lorenzo comeu Você comeu tudo? Papou tudo? É Que raça dele É toda uma história pra ele comer E aqui, gente Eu já fiz o estrogonofe Enquanto eu tava lá Daí agora eu já vou almoçar E lá já tá quase tudo também Só falta só tirar as gavetas, né? E algumas outras coisinhas Que eu vou pôr na caixa Que aí meu irmão também já as enxerga Pra gente tentar adiantar um pouco A desmontagem, né? Antes de sair E adivinha quem chegou de novo, meu irmão? Mais uma vez Só que em outro lugar, né? Ai, Deus, gente Praticamente já tá quase todo vazio, né amor? O guarda-roupa Eu vou tirar os forros ali agora Da cama Pra desmontar a cama Ah, antes também tem que tirar esse Você quer ir tirando esse? Esse, ó Porque, né? Já adianta Como que você vai desmontar, né? É Não vai dar pra desmontar Não vai dar pra desmontagem 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. e sair de volta. Ah, foi sucesso em 2021. Ah, mas a gente tá em 2020 quanto? 22, né? 22. Tá. Pãozinho assim, ó. Blônios, tomar café agora. Biscoito, pão e pão. Três tipos de pão. Pão e pão. E biscoito assim também. Gente, já vamos tirar as cortinas. O Gê vai tirar que a gente já vai deixar esse quarto aqui pra gente ir colocando as coisas, né, amor? É. Aí depois a gente não consegue entrar, né, ficar entrando muito, porque ele vai enchendo mas olha, o Gê organizou as coisas, ficou assim. Aí, gente, vocês vão falar que não pode ficar assim em pé, mas é por pouco tempo. Não vai ser muito tempo, né? Então, filho? Sabe ficar coisas, tipo, as pequenas em cima daquelas grandes, entendeu? E morgar as grandes, as pequenas, assim, que problema. Não, porque eu falo aquelas ali, ó, grandes. Ah, tá. Mas como é só duas, não dá nada. Não vale um monte. Essas aqui em cima delas, entendeu? É muito tempo. Pra ir dobrar, né? É pouco tempo. E... Se Deus quiser. Não, se Deus quiser, não. Porque o prazo que a gente tem não é tão longo, não. Independente, ó, Vi. É mesmo. E... Aqui as gavetas, gente, quando ficaram, tá vendo? É, eu vou levar tudo assim, né, sabe? É. Não, tá tudo tão organizadinho que chega a dar dó, gente, a tirar isso aqui tudo. Porque se a gente coloca as coméias dentro do saco, as roupas saem. É, não adianta, sai tudo. Nem deu tempo de lavar minhas cortinas. Nem tempo. Nossa, deu nem tempo. Não é um tempo. Não é um tempo de ação, né? Não é um tempo de ação. E aí, eu vou levar tudo. Não é um tempo de ação, né? Não é um tempo de ação. Música Bom gente, então a gente colocou todas as coisas aqui ó, nesse quarto Ali também hoje a gente tampou, tá vendo? Os buracos, esses outros buracos eles já estavam né A gente tampou mesmo só o que a gente fez ó, aqui também e esses daqui também né, tudo tampado E é isso, aí eu deixei aqui e tem que achar as calças que eu ainda vou usar né, do Lorenzo Inclusive já tô pegando a água dele pra dar banho nele, ele acabou de jantar e aqui também ficou sem nada Muito bom, bem vazio dá pra gente circular né Gente, já é noite por aqui ó, tomamos nosso banho E olha como que fica a pipoca, fica igual aquelas né amor, que vende no circo É, fica vermelha gente, olha só Vamos experimentar ela agora, pra ver como ficou O Lorenzo já dormiu né, aí agora eu assisto um pouquinho de vídeo Que é a minha hora de sentar ali e assistir alguma coisa Bom meus amores, já vamos encerrar o vídeo por aqui né E gente, a pipoca muito boa né amor, gostei Mas, eu ainda prefiro a de caramelo, você prefere qual? Ah, eu gostei da mesma Sério, igual? Eu ainda preferia a de caramelo, mas essa é muito boa gente Sério, a de chocolate eu não gosto muito não Acho que eu ainda prefiro essa do que a de chocolate Mas é isso, a pipoca é muito boa Gente, como vocês viram né, graças a Deus conseguimos aí nossa casa no vídeo anterior A gente ainda não tinha conseguido né A gente tava realmente esperando pra ver né, se ia dar certo, como que ia acontecer Porque a nossa vida hoje em dia, assim, nada mais surpreende né Então a gente tava realmente esperando pra ver né Porque, às vezes é chato a gente falar alguma coisa e depois ser outra coisa Mas, bom, a gente ainda não assinou o contrato né Mas, vai dar certo gente, se Deus quiser, já deu certo né Conseguimos aí, tudo certinho Vamos assinar o contrato E é isso né, quando a gente pegar a chave a gente mostra pra vocês Mas, Deus ele é incrível em tudo que ele faz né gente E vocês, assim, estavam super nos apoiando, sabe Super rezando com a gente, orando com a gente, pedindo a Deus né E assim, Deus nos escutou gente Meu Deus, porque assim Então, e olha que eu fiquei muito ansiosa Vocês viram que eu até dei o ataque né De dermatite, a ansiedade, o nervosismo Mas, é isso, a gente vai contando pra vocês aí As cenas dos próximos capítulos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora E nos acompanhe também lá pelo Instagram, tá bom É tudo em tempo real E a palavra chave vai ser Deus Não podia ser outra, gente Se gostei até o final, comente aqui Deus, um big beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau